Eu vou gravar um capson que eu fiz com o Blá 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 da Anitta E espero que vocês gostem Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que alugar, vou vir pra te provocar E parar de falar, blá 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 Você achou que não tinha nada a perder Eu fui se boba assim pra obedecer Até que o beijo é bom, mas esse é bastão Você não manda em mim o jogo é assim E eu te avisei que eu não ia mais te dar moral Afinandou e você foi pro final Até que o beijo é bom, mas esse é bastão Você não manda em mim o jogo é Até que você faz bem, mas sou de ninguém Sabe o que aconteceu, você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que alugar, vou vir pra te provocar E parar de falar, blá 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 Tchau, tchau